Música Fala galera, beleza? Eu sou o Beto E bom galera, hoje trago pra vocês a atualização do mod do War Spawn para o Minecraft Pocket Edition Sim galera, estamos aqui na versão 12.0 do mod, né? Bastante fera mesmo E o verdadeiro nome desse mod é Ultra Spawn PE, beleza? Bom, ele é meio que o War Spawn aqui para o Minecraft Pocket Edition E depois de vocês terem instalado o mod, né? Muito fácil, é só vocês irem na descrição Baixarem uma pasta .zip, extrair ela, vai ter alguns JS e uma textura É só vocês virem aqui no seu Block Launcher, instalam a textura e depois os JS que já vai estar funcionando de boa Bom galera, nessa última atualização do mod, né? Que é a V12.0 Ela tá muito boa mesmo Porque aqui, ó, o seu mundo survival vai ficar muito melhor Ó, vou ler aqui o que aparece no chat Ultra Spawn PE, V12.0, Bimaster PE Versão compatível, totalmente para jogar no modo survival, né? Jogue no nível de dificuldade máximo Obrigado por baixar o mod Por enquanto, nem todos os itens estão gigantes Então galera, na versão antiga do mod Os itens ficavam gigantes, né? Como a Big Bertha e também a Royal Guardian Sword Nessa versão não, galera, porque tá tendo algum bug, né? Mas eu tenho certeza que quando o Master atualizar aí, mais uma vez o mod, eu acho que ele vai estar colocando os itens gigantes, né? E lembrando que o canal do Criador vai estar aí na descrição Por que essa versão tá compatível com o survival, Beto? Porque, olha, os mobs vão ficar dando spawn aí no mundo de vocês Aqui, ó, já spawnou um monte de vaca Spawnou borboleta Eu sei, cara, eu tô no mundo plano, mas também dá pra mostrar por aqui E bom, lá no Nether, galera, tivemos uma adição Sim, qual adição, Beto? Adição lá dos blocos meio de totem da The Queen e da Queen, beleza? Olha, eu vou fazer um portal pro Nether aqui Um, dois, três, quatro E beleza, vamos fechar aqui em cima e pegar um isqueiro Lá, galera, agora você vai encontrar novos blocos lá Que serve pra você tá spawnando a Queen e a The Queen Tá construindo o terreno E beleza, galera, foi aqui, cara, deixa eu sair do portal E é até que difícil você encontrar É, renderiza aí o, meio que os minérios Automaticamente, então pode nascer em qualquer lugar Então fique esperto aí Olha bem, cara, só que eu não tô achando nenhum É difícil mesmo achar aqui os minérios Mas se não me engano, e spawna mesmo aí no seu mundo Eu não vou querer ficar procurando aqui, galera Porque senão vai demorar Então já vou pegar aqui, ó, pelo modo criativo Eu venho aqui na parte de livraria E vou tá encontrando, né, o totem da Queen E também da The Queen E lembrando, galera, aqui o que eu vou mostrar no mod Não é só isso que tem Eu vou mostrar só o que veio nessa nova atualização Beleza? E aqui, ó, temos o totem da Queen Que você coloca dois aqui E eu não sei, galera Eu não sei realmente qual que é o macho e qual que é a fêmea Mas olha, esse aqui é da hora, hein, galera Eu vou pegar o Ultimate Ball pra tá atacando nele Aqui, beleza Eu vou atirar E galera, eles têm uma vida muito grande, né E aqui, ó, a The King Aparece a vida dela ali em cima Tipo a vida do Ender Dragon no MCP Cara, assim, é bastante fera Só que esse aqui, ó, não tá aparecendo Eu não sei se é porque eu tô no Nether, né Mas beleza, olha Eu vou ficar dando flechada É, bastante forte mesmo E a The King também aqui, ó Dá pra você spawnar desse jeito E olha Ah não, galera É só a The King por enquanto Que tem vida aqui que aparece E olha lá, galera Olha lá Aparece a vida lá em cima E é bastante fera Dá pra você saber quando tá morrendo E quando também não está morrendo Bom, o mod também adicionou alguns spawns, né Eu vou pegar aqui, ó, pra vocês verem Alguns novos dinossauros, né Eu vou colocar primeiro esse aqui Ah não, esse aqui já tinha na atualização passado Esse Stink, pera aí Stink spawn Não tinha antes, galera Olha esse bicho Caraca, parece um dragãozinho Eu acho que é um dragão, na verdade, né Eita, caraca, ele pegou fogo Não, coitado do dragão aqui Mas beleza, né E esse spawn coloca vários de cores diferentes Olha esse aqui azulzinho Olha que da hora ele é, galera Bastante legal mesmo Também tem um Alosaurus aqui, spawn E olha Ele é um dinossauro aqui Bastante fera mesmo, cara Vamos ver se ele morre fácil Beleza Eu tô atirando um monte nele Caraca, ele não morre fácil não, hein Tá dando trabalho matar ele Vamos atirar um monte Vamos atirar um monte É, galera Eu não vou tentar matar ele Porque tá difícil aqui Também temos aqui, ó O, pera aí Baricnoxis Eu não sei falar, galera Mas olha É esse também novo tipo de dinossauro Aqui, ó O olho dele é bastante vermelho Também tem várias outras coisas Como eu tinha falado, galera Dá pra vocês explorarem aí no seu mundo Irem testando É bastante fera mesmo esse mod Mas é isso, galera E espero que vocês tenham gostado da atualização Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E se você estiver pelo celular Depois de ter se inscrevido Você vai lá e aperta no sininho Pra receber a notificação dos vídeos novos Beleza? Mas é isso, galera Me siga lá no Twitter E até mais E até mais